Alô você que assiste o nosso canal gente decente viajando gente estamos pegando algumas imagens aí de trânsito muito carregado trânsito caótico na nossa cidade é Fortaleza tá em horário de rach é sempre assim gravamos um vídeo anterior ali na BR-116 chegando em Fortaleza ali pela Guanabí Visconde do Rio Branco o último vídeo que postamos e deu para perceber a quantidade de veículos e a lentidão naquele local e aqui na Engenheiro Santana Júnior não é diferente se é começamos o vídeo aqui no Iguatemi e agora Engenheiro Santana Júnior aqui nessa junção com a Washington Soares passando na ponte do Rio do Rio Cocó novamente só que estamos à noite e a gente vê olha o trânsito aqui como é que está gente nessa faixa da esquerda as pessoas que irão para para o de Ota Meirelles vão entrar aí na esquerda e nós iremos seguir direto e a gente vai percebendo aí quantos veículos né engarrafamento gigante em cima desse viaduto vindo de lá para cá os ônibus parado em cima do viaduto e vamos deixando aí fazer mais esse registro em nossa querida cidade em um horário assim de muita movimentação aquele horário de rush bem conhecido por todos nós em cidades grandes Fortaleza não é diferente é isso aí então iremos seguir direto aqui vamos fazer aquela aquele trajeto nesse horário para que vocês tenham noção como é que é aquele trajeto ali seguindo na Engenheiro Santana Júnior e fazendo fazendo a volta ali pelo Cocó novamente sendo que repito em outro horário e assim além de ser noturno em um horário é de rush horário muito complicado para se andar em Fortaleza chegamos ao a metade do mês de setembro e o ano foi embora rápido gente olha que já estamos aí praticamente no final do ano quando chega esses meses aí BR Obrós é é pode se preparar aí já para o Natal e ano novo gente aqui embaixo daquele viaduto que a gente passa de vez em quando né durante o dia e agora à noite a gente percebe que o viaduto ele tem uma iluminação cordão luminoso por baixo dele aí e isso é uma sinalização é a gente vai percebendo olha só tem uma iluminação por baixo que é um cordão de LED na verdade isso aí foi um enfeite aí de Natal e ficou aí tá aceso até hoje e irá ficar aí para o próximo Natal uma jardinagem aqui embaixo né uma empresa privada adotou esse espaço aí aqui para cuidar do jardim aqui nesse embaixo desse viaduto realmente agora estamos na engenheiro Santana Júnior e a gente vai nessa lentidão aqui quase parado nesse nesse dia nessa noite de muito trânsito em Fortaleza então vamos vendo de perto aqui deixando mais um registro e a situação é de muitos veículos na rua realmente aqui deu uma aliviada semáforo abriu e aí a gente vai embora tranquilamente aí depois que esse semáforo abriu mas com certeza logo mais aí na frente iremos enfrentar aí lentidão novamente eu passando no semáforo ali atrás olha só olha só gente cortei o raciocínio aqui mas já volta aí o raciocínio olha olha quantos veículos aí saindo dessa região da aldeota beira mar e tudo mais nós iremos entrar nessa direita aqui mais um ponto de lentidão quase parado temos que ligar o pisca alerta né porque quem vem atrás de nós às vezes vem desapercebido e temos que dar o alerta aí que estamos parados na via para que ele desapercebido não entrar aí na nossa traseira aí fica muito ruim olha como é que está por aqui nessa região do parque do cocó totalmente parado aí por conta do semáforo e são muitos veículos aí vindo da região da aldeota em direção para que do cocó é são muitos carros e a rua fica assim lotada né então nesse momento nem horário de rancho horário de sete horas da noite e todo mundo aí saindo do trabalho e voltando para casa para o descanso e outros aí indo trabalhar virar a noite é são muitos também que que irão virar a noite aí e assim é a caminhada da vida de todos nós voltando raciocínio é seguinte eu ali na rogacia no leite tem um semáforo que eu passo pelo menos duas três vezes durante o dia aí e nesse semáforo fica um cidadão é quando a gente para no semáforo ele coloca é umas fitazinha com bombons chicletes é alguma coisinha assim eu nunca abri nunca peguei mas é acho que são são bombons né chicletes coisas doces ali e aí ele vem coloca no retrovisor de cada carro que está ali é parado no semáforo né aqueles 5 6 primeiros carros que estão ali na faixa nas faixas na verdade ele coloca no retrovisor ele vem correndo coloca no retrovisor volta volta e antes do sinal é abrir ele já sabe ali o tempo do sinal aí ele volta recolhendo e recebendo né arrecadando aquele dinheirinho ali e tem escrito lá no pacotinho ali que ele coloca em cima do retrovisor de cada carro tem escrito valor um real o pacote e ele volta recolhendo ele passa deixando e volta recolhendo e pegando o dinheiro e vendendo a mercadoria dele para as pessoas que querem ali ajudá-lo né e comprar a mercadoria dele então ele passa recolhendo ali durante o tempo do sinal semáforo ali e eu sempre quase todas vezes eu sempre dei um real mas nunca levei ali o pacotinho deixei deixava deixo para ele vender para outro na verdade aí deixo o valor ali que está escrito mas ele leva de volta ali o pacotinho dele e essa semana isso durante muito tempo a mesma pessoa ele mesmo já conhecido né e ele tem um freguês dele na verdade já conhece o cliente dele todos nós conhecemos ele e aí uma coisa bem assim engraçada que eu achei foi ontem né eu parei lá e aí ele veio ali e colocou é a mercadoria dele no retrovisor de cada carro que estava parado ali e ali já em seguida ele volta recolhendo eu sempre dei um real mas nunca levei a mercadoria de mercadoria de mercadoria dele e aí ele passou recolhendo de volta e aí eu tirei um real ali entreguei o real aí ele deu uma paradinha assim disse opa agora aumentou é dois reais não é mais um real dois reais a mercadoria aí ele levou o real né e eu fiquei dando risada mas que mercadoria que eu nunca é mas é uma coisa assim bem interessante né o cara na rua ali pedindo uma sobrevivência para se alimentar e e agora vamos dar os dois reais dele né cada vez que a gente passar por lá mas ele não se ligou que a a maioria das pessoas nem leva a mercadoria dele mas tem ali escrito é vai ter escrito agora no 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 da mercadoria uma etiquetazinha ali com dois reais e é isso são histórias da vida do dia a dia né das pessoas que estão ali na rua e tem muitos gente a rua tá cheia de gente aí tentando sobreviver e vocês não tem noção só a gente só sabe quando sai para um deslocamento na rua a gente vê é muitos lugares aí impedintes muitos muitos mais uma coisa assim absurda a gente sabe que nunca vai deixar de desistir mas tem época assim que diminui mas agora tá demais muitos muitas pessoas desempregada e muitos passando fome até existe sim pode terem certeza que tem pessoas passando muita necessidade vamos continuando aqui parado aqui no trânsito eu contando essas histórias do dia a dia nosso né e e vamos seguir já estamos aqui nas imediações do do bairro cocó e vamos seguir é esse nosso trajeto dessa noite e muito trânsito é como também é aquele trajeto do vídeo anterior de muito trânsito em outra região da cidade então já estamos realmente no bairro cocó e aqui são muitos prédios de um lado e de outro e é isso gente deixando um forte abraço a todos como sempre e que Deus os abençoe finalizando o vídeo estamos chegando ao nosso destino e a palavra é gratidão a todos vocês muito obrigado meu povo por nos acompanhar e isso nos deixa muito felizes obrigado fiquem com Deus tudo é bom não